Os módulos TOTUS Saúde Planos Linha DataSul Contratos na Release 12.131 Melhorias que serão liberadas na versão 12.131 do módulo de contratos do produto. Portal Empresa. Importação em lote. Nota fiscal eletrônica. Demonstrativo em CSV para custo operacional. Mudanças no painel de solicitações interno. Mudanças na listagem. Novo filtro de portabilidade. Relatórios de acompanhamento. Transferência de beneficiário. Exclusão de beneficiário. Campos específicos da proposta. Liberação de acesso para cliente ao portal empresa. Cadastro de campos para medicina ocupacional. Novas telas de regras e auditoria da declaração de saúde. Novo foundation. Liberação do serviço A100 e A105 para compartilhamento de risco. Melhorias no portal empresa. Foi disponibilizada a importação de beneficiários em lote. Sendo possível selecionar. Ou arrastar um arquivo CSV a tela para validação. Anexar arquivos. Enviar as informações para a operadora e conferir o resultado da importação. Na consulta de títulos, agora é possível abrir a nota fiscal eletrônica através de um link nas opções do título. Ainda nesta tela, foi disponibilizada a opção para gerar o demonstrativo de custo operacional em formato CSV. Mudanças no painel de solicitações interno. Foram realizadas melhorias na listagem das tarefas. Deixando os dados e as ações dispostos de maneira mais clara. Também foi adicionado um novo tipo de tarefa. Inclusão com portabilidade. Conforme legenda. E uma opção na busca avançada para filtrar informações referentes a este novo tipo de tarefa. Retornando somente beneficiários incluídos com portabilidade. Relatórios de acompanhamento. Agora, ao finalizar com sucesso uma transferência de beneficiário. É gerado um relatório CSV. Contendo todas as informações referentes ao processo. Também é gerado um relatório CSV ao finalizar com sucesso uma exclusão de beneficiário. Contendo os parâmetros utilizados e os beneficiários excluídos. Campos específicos da proposta. Foi disponibilizado na tela de manutenção de contratos. Através das outras ações nos detalhes do contrato. O acesso aos campos específicos. Onde é possível parametrizar novos campos. Alterar ou remover parametrizações existentes. Liberação de acesso para cliente ao portal empresa. Agora é possível liberar acesso de clientes ao portal empresa até uma maneira mais fácil e rápida. Através desta nova tela. Selecionando o contratante. Usuários e nível de acesso para cada contrato. Também é possível consultar permissões buscando por usuário. Ou utilizando a busca avançada. Cadastro de campos para medicina ocupacional. Foram unificados os cadastros referentes à medicina ocupacional. Facilitando a manutenção dos dados. Em uma única tela é possível consultar. Cadastrar. Alterar e excluir registros. Através do menu lateral. Pode-se acessar da mesma forma os cadastros de departamento. Setor. Setor. Sessão. E função. Novas telas de regras e auditoria da declaração de saúde. Foi realizada a atualização de tecnologia das telas de regras de declaração de saúde. E auditoria de declaração de saúde. Pois as telas antigas não estavam aderentes ao novo servidor de aplicação Tomcat. Tornando a consulta das regras mais clara e a manutenção mais ágil. Podendo ser feito inclusive através de um arquivo CSV. A consulta da auditoria de declaração de saúde. A declaração de saúde também ficou mais clara. Podendo ser utilizada a pesquisa pelo CPF do beneficiário ou utilizando a busca avançada. A aprovação e reprovação de solicitações pode ser feita através dos ícones na coluna de ações. De forma muito rápida. Novo Foundation. Também foi liberado a partir da versão 12.131. O serviço A100 e A105 para compartilhamento de risco. Agora expedido junto ao TOTUS quando utilizado o novo framework com Tomcat. O processo de configuração para utilização deste serviço pode ser conferido na documentação de liberação da A-Release. Agora, que você já conhece as novidades. Faça sua atualização em nosso portal de clientes. Para mais informações, consulte a documentação técnica dos produtos ou os vídeos ao TOTUS. Obrigado por sua atenção e até a próxima.